Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro técnico de tecnologia da informação dos Tribunais de Contas. É com extrema honra que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro promove a partir de agora esse encontro com tantos especialistas sobre tecnologia da informação. Há pouco mais de um ano, esse tema tornou-se um dos mais prioritários dentro desta corte de contas. Avançar era fundamental. E assim fizemos. Aplicativos, sistemas de controle, transparências e tantas outras mudanças. Apesar do crescimento, ainda há muito a ser feito e construído. E essa troca de experiência com cada um de vocês, na data de hoje, será fundamental para que isso ocorra. É motivo de orgulho e satisfação para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ser o anfitrião para um encontro tão importante e emblemático. Esperamos que todos tenham um dia prazeroso e com muita troca de conhecimento. Desde já, agradecemos a presença de cada um de vocês, palestrantes, convidados e servidores. E agora, compondo a cerimônia, a senhora conselheira Mariana Montbello Vilman, presidente interina desta conta de contas. O senhor Lúcio Camilo Oliva Pereira, diretor-geral de tecnologia e informação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor Sérgio Sacramento, secretário-geral de controle externo do TCRJ. O senhor Márcio Jandri, secretário-geral de planejamento do TCRJ. O senhor João Paulo Menezes de Lourenço, diretor-geral da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor conselheiro Francisco de Sousa Andrade Neto, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. E agora, convidamos para fazer uso da palavra a conselheira Mariana Montbello Vilman, presidente interina do TCR do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer a presença, com muita felicidade que vejo esse auditório repleto de pessoas interessadas, na troca de experiências a respeito desse que eu vislumbro como sendo o núcleo estratégico para o aperfeiçoamento e para o aprimoramento das funções de controle, que é a tecnologia da informação. Então, duas boas-vindas a todos, aqueles que se inscreveram, que estão interessados, que vieram de vários tribunais de contas do Brasil, para participar desse evento, gostaria de cumprimentar o querido amigo, o conselheiro Francisco Neto, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Dizem que é uma imensa honra ter a presença de V. Exª aqui conosco, e também de todos aqueles que vieram do seu tribunal. E colocar o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aberto para essa interrupção, para esse intercampo de ideias, para a troca de experiências em relação a essa matéria que, como disse no início, a meu ver, é estratégico para o aprimoramento da nossa função de controle. Quero aqui fazer um registro muito especial para o diretor de TI aqui do Tribunal, o Lúcio Camilo, que, enfim, vem realizando um trabalho, a meu ver, de excelência à frente da nossa diretoria aqui, que era a diretoria de informática, mais recentemente obteve a nomenclatura adequada, que é a diretoria de tecnologia da informação, e em conjunto com a sua equipe, promoveu inúmeros avanços em relação a essa temática aqui no TCE do Rio. Então, hoje, eu rendo aqui as minhas homenagens ao Lúcio, dedico aqui o meu agradecimento muito especial, e a toda a sua equipe, a todos os seus coordenadores, e, enfim, aos técnicos que trabalham juntamente com o Lúcio, que são, na verdade, não vislumbre como chefiados, mas que são liderados pelo Lúcio, realmente, nessa área, que é, a meu ver, a grande estrela do Tribunal nesse momento. E aqui eu gostaria de enfatizar por que eu vislumbro esse aprimoramento da tecnologia da informação como sendo tão estratégico, tão nuclear, para o... E aqui eu estou falando especificamente do TCE, mas acredito que seja uma experiência vivenciada também nos demais órgãos de controle. Eu tenho uma preocupação muito grande com a objetividade e a impessoalidade no exercício da função de controle. E, a meu ver, a tecnologia da informação vem exatamente a ser um grande aliado dos tribunais de contas na busca por essa impessoalidade e por essa objetividade. Ou seja, nós temos recursos humanos limitados, nós temos tempo limitado e, no entanto, temos uma infinidade de objetos passíveis de controle. Significa que nós temos que fazer escolhas. Escolhas sobre o que vamos controlar, qual será o objeto de controle, o que será auditado em um determinado momento. E escolher significa também fazer renúncias. O que vamos renunciar? Essas escolhas e essas renúncias, elas têm que ser justificadas. Elas têm que ser justificadas de maneira impessoal. E é exatamente nesse ponto que eu vislumbro a tecnologia da informação como um grande aliado dos tribunais de contas nessa definição. Na definição do que será objeto de controle de maneira impessoal, de maneira objetiva, a partir de critérios pré-definidos, que exatamente possam viabilizar o exercício do controle externo a partir de critérios aliados à Big Data, à inteligência artificial, enfim, é tudo aquilo que a gente puder agregar para o aprimoramento dessa função. Então, é nesse ponto que eu identifico efetivamente a imprescindibilidade de termos grandes avanços nessa área. E dessa forma, só tenho a felicitar a iniciativa do Lúcio, que propôs a realização desse encontro técnico. Vejo que foi uma propositura em relação a qual houve uma grande adesão por parte dos tribunais de contas. Então, só vislumbro aqui a possibilidade de termos um marco inicial para encontros que vão se reproduzir futuramente e que possibilitarão uma grande troca de experiências e possibilitarão que todos os tribunais evoluam e possam avançar trocando as suas experiências, trocando os seus conhecimentos e de maneira que todos possam avançar ainda mais nesse campo. Então, Lúcio, aqui o meu agradecimento pessoal. Peço, por favor, que transmita a todos da equipe, eventualmente aqueles que não estão presentes. E aos que estão aqui presentes, faço esse agradecimento. Vejo aqui o Fábio, vejo aqui o Célio. Enfim, são realmente o compromisso de vocês para com a casa. Me sensibiliza imensamente e tenho uma gratidão enorme pelo trabalho que vocês vêm realizando à frente da ATI. Então, fica aqui o meu agradecimento. Registro também a enorme interrupção, saltar, que vem sendo realizada entre TI e controle externo. Então, aqui também faço registro em relação ao Sérgio Sacramento, ao Lino, que são pessoas que estão à frente do controle externo e que vêm dialogando imensamente com a nossa diretoria de tecnologia da informação voltada para o incremento, avanço dessa área. Então, assim, só tenho aqui a compartilhar com todos vocês a minha alegria, a minha satisfação por estar recebendo e por estar me sediando esse primeiro encontro voltado para a TI. Espero que seja o primeiro de muitos encontros e que rendam frutos e que nos consiga obter avanços em relação a essa temática. Vou, desde logo, passar a palavra para o Lúcio para que os trabalhos sejam iniciados. Agradeço novamente a presença de todos em nome do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra agora o senhor Lúcio Camelo Oliva Pereira, diretor-geral de informática, que em seguida dará início à sua apresentação com o tema Inovação Tecnológica no DCRJ. Bom dia a todos. É um enorme prazer. Estou muito satisfeito de ver esse auditório cheio. Eu gostaria de agradecer, inicialmente, à presidente Mariana Montibel, todo o apoio que ela vem dado à informática desde o início da nossa gestão. Acho que sem esse apoio a gente não teria conseguido avançar tanto. E eu faço questão de transmitir esses agradecimentos à equipe, realmente, porque isso não é trabalho de uma pessoa ou de duas pessoas. Isso é trabalho de uma equipe. Eu me sinto extremamente confortável de estar à frente dessa equipe hoje no Tribunal de Contas. Eu não vou tentar agradecer a todos, porque seriam muitas pessoas e provavelmente eu esquecerei de alguém. Mas, especialmente, ao Fábio, que é o meu substituto, eu gostaria de agradecer. E aos diretores e demais secretários também, por todo o apoio. Essa, realmente, a presidente citou a questão do alinhamento entre a informática, agora a TI, junto com o controle externo. Isso também é algo engrandecedor. O controle externo, a atividade de fim, ela está próxima, ela está no dia a dia da tecnologia. Então, a gente pode discutir, a gente pode trabalhar efetivamente aquilo que o Tribunal espera que a gente faça, que é o fortalecimento da nossa atividade de fim. Queria agradecer a presença dos demais colegas que vieram de outros estados. É muito satisfatório ver essa junção de pessoas. Na verdade, esse evento começou com um grupo de WhatsApp. A gente fazia algumas visitas a tribunais de contas e começamos a trocar o WhatsApp. E isso começou a tomar uma proporção maior. Até o momento que a gente começou a discutir se não era mais fácil chamar para um evento do que ficar indo em cada um tribunal, pegando contato e fazendo essa rede. Inicialmente, esse evento seria realizado em uma sala, uma pequena sala, com o apoio da escola de contas, para alguns pessoas sócios. Só que começou a tomar uma proporção maior. Começou a ter tanto o controle externo solicitando alguns endereços nessas questões, nessas discussões, e outras pessoas, outros órgãos, inclusive. Então, é muito bom poder ver que esse desejo é comum, não é um desejo só do Tribunal de Contas do Rio. Esse fomento da discussão, essa troca de experiências, é ela salutar em todos os níveis. E sobre isso que eu pretendo falar um pouquinho. Na verdade, começo colocando uma frase, que ela cita o principal objetivo da TI. A TI hoje, ela não é simplesmente uma commodity, não é o que eu costumo chamar de self-service, onde você chega e pede o que você quer e fica esperando ficar pronto o seu serviço. Na verdade, a TI tem que estar alinhada com a estratégia organizacional da organização para poder atuar efetivamente naquilo que vai fortalecer o que o direcionamento estratégico espera que seja fortalecido. Então, a presidente Mariana falou muito bem que são muitas demandas, a quantidade de avanços são muitos, e a gente precisa efetivamente escolher quais que nós vamos atuar. E nesse ponto, essa escolha não é uma escolha da tecnologia, ela não é uma escolha do controle externo, da administração, ela é uma escolha organizacional, um direcionamento estratégico organizacional. E em cima disso, entra o papel da tecnologia de fortalecer esse trabalho, de trabalhar efetivamente, para que o resultado final possa ser mais proveitoso, possa ser mais eficiente. E nessas conversas, nessa troca de experiências com muitos tribunais, eu posso citar aqui questões que eu sei que são comuns a não só os tribunais, mas a qualquer órgão público. Superar os sistemas legados, a gente convive com isso. Como que a gente vai trabalhar para manter um sistema antigo, um sistema com dificuldade de manutenção, dificuldade de mão de obra, mas que suporta todo o ambiente, que suporta toda a casa? Como que você vai lidar com essa manutenção de área, essa superação de tecnologia, e ainda assim olhando para frente? Isso certeza é que nas discussões, todo mundo se pergunta isso, é um desafio da TI de lidar com isso. A grande quantidade de demandas também, e o ponto que já foi citado, o problema é que a grande quantidade de demandas é alinhada à alimentação de pessoal. Mas isso, na verdade, não é um problema, porque a alimentação de pessoal vai existir em qualquer momento. Dada a quantidade, dado o avanço tecnológico, não seria prudente você ter uma tecnologia que teria o mesmo tamanho da sua área total de servidores para poder cumprir o que se espera. Na verdade, não se trata de quantidade de pessoal, se trata de balanceamento das demandas. Se trata em efetivamente saber qual dentro dessas demandas, qual efetivamente vai ser trabalhada e qual que nesse primeiro momento não poderia ser atendida. Uma outra questão também são as obrigações legais. Eu costumo sempre dar um exemplo, e eu achei que é prudente colocar a questão do E-Social Pessoa Física em 2015. Esse é um exemplo que ele marcou tecnologicamente, porque foi feita uma lei, na verdade, uma diretriz, para que os envios dos informes de E-Social Pessoa Física fossem feitos através do sistema. Só que o que aconteceu? Não tinha sistema pronto ao término do prazo de vigência. Isso demandou, começou a sair inúmeras reportagens citando a questão do E-Social, da dificuldade de enviar os dados, da dificuldade de acessar o sistema, da falta de informação. Isso foi se pochegando, em 2017 ainda tinha manchetes falando sobre isso, e até 2018 ainda mantinha essa questão do adiamento para poder efetivamente ter um sistema completo. E a gente olhando de fora, a gente pode ter imagens de que, poxa, alguém falhou. Ah, não foi bem planejado. A TI não trabalhou bem, a TI não entregou o que ela queria. Mas tudo isso faz parte de tratar a TI como estratégica. A TI, eu considero a TI não uma atividade de apoio, e também não uma atividade de fim, mas uma atividade estratégica. E sem a TI com esse olhar estratégico, dificilmente você vai conseguir trabalhar aquelas informações que são importantes. Aqui, nesse exemplo, eu poderia trocar o E-Social por qualquer outra situação, qualquer outra situação onde, devido à falta de alinhamento estratégico, a TI não tem que correr atrás para entregar alguma coisa sem ter participado de toda a discussão. Então, a visão que fica também, internamente, pode até ter esse sentimento de culpa. De repente, a culpa foi da administração, a culpa foi da tecnologia, a culpa foi do planejamento. Mas o que fica para fora é o órgão como um todo. Quem olha de forma não vai olhar, não vai pensar, realmente a TI falhou, realmente o planejamento, a administração. Vai pensar que o órgão falhou naquilo que ele se propõe. Isso, eu costumo sempre ressaltar, essa proximidade, o apoio da presidência que a gente tem nesse momento, isso é crucial porque, efetivamente, é o conhecimento daquilo que é esperado pelo tribunal. É saber, efetivamente, aonde nós vamos gastar os nossos esforços. E eu até dediquei um slide específico para um outro ponto, que eu tenho certeza também que é comum, que diversos tribunais, diversos órgãos estão trabalhando agora, que é a questão do processo eletrônico. E eu me pergunto quais de vocês já tiveram as seguintes dúvidas sobre o processo eletrônico. Isso de inúmeras vezes, eu já cansei de receber ligações, de fazer ligações, para discutir exatamente esses pontos. Como é que a gente vai fazer para limitar o tamanho do arquivo? Vamos limitar por arquivo total, limitar por página, numerar automaticamente cada um dos arquivos enviados, a resolução, eu coloco embaixo a resolução, eu coloco em tons de cinza, questões técnicas que acabam sendo discutidas e muitas vezes elas são pensadas individualmente por cada célula. quando, na verdade, a proposta, na verdade, a ideia desse encontro é fomentar essa troca de experiências, a gente parar de pensar como uma unidade singular e passar a agir como uma unidade plural. Tentar agir em um benefício próprio, envolvendo mais de um órgão, mais de um setor. É muito difícil, muitas vezes, a gente parar cinco pessoas no nosso setor para poder trabalhar em determinado ponto. Mas será que eu conseguiria parar uma pessoa e outros quatro órgãos, parar cada um desses, parar uma também e trabalhar num benefício comum? Será que isso não seria uma vantagem para um ganho, para os órgãos públicos como um todo? A gente passa de ter no processo eletrônico, a gente deixa de ter a informação como papel, deixa de armazenar o espaço físico, mas ela vai passar, por outro lado, a armazenar o espaço lógico. Então, eu tenho que ter também a preocupação com como que isso vai afetar a minha base de dados, como que eu vou prover a informação com a mesma facilidade que tenho hoje fisicamente. E a questão da assinatura digital também. A gente se depara algumas vezes com auditorias que, de forma simples, têm em torno de 120 GB de arquivos de auditoria e esses arquivos precisam ser enviados. Como é que você lida com isso? Você não tem, não existe uma forma de assinar digitalmente todo esse bloco. Então, são desafios que eles têm que ser pensados e eu tenho certeza que muitos de vocês já estão pensando como superar esses principais problemas. Eu não pretendo me alongar muito, na verdade eu queria só passar a proposta e falar um pouco sobre o campo da inovação, que até já foi adiantado muitas coisas, até eu fico feliz de estar aliado a essa questão do que o Tribunal espera, da tecnologia, mas existe um campo muito grande ainda para ser explorado, principalmente no que diz respeito aos alicerces e à inteligência artificial. A gente já tem um trabalho iniciado pelo controle externo, pela nossa atividade FIM, que é o indicador de risco e regularidade, que já trata, já começa a trabalhar na questão da inteligência artificial para a realização das atividades. E não só isso, mas também trabalha mais a questão da informação. O problema antes era a gente buscar a informação. E hoje esse problema se reverteu. A gente tem um excesso de informação. E como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou extrair dentro desse mundo de informações algo que seja efetivamente relevante, algo que eu possa trabalhar, para que eu não precise mais ir a campo e buscar aquela informação, e buscar, procurar, para tentar achar algo relevante. Eu busco a partir do que eu já tenho, fazendo cruzamentos de informações, inteligência, fazendo machine learning, deep learning, utilizando TensorFlow para aprendizado contínuo de máquinas. E tudo isso é um campo ainda explorado. Outro ponto também que eu vejo muito bem como um potencial inovador é a utilização dos chatbots, são as plataformas de conversações. Na verdade é você colocar uma série de regras, perguntas frequentes, dúvidas gerais, informações gerais, nos chatbots, e às vezes a pessoa, o público que está ligando, que quer um atendimento, ele quer algo simples, que o próprio chatbot já pode responder, uma dúvida comum que ele já responde. E você permite que você utilize o tempo jornalista para uma atividade mais específica, para uma atividade, dizendo assim, mais nobre. O blockchain, o próprio blockchain já é algo que surgiu, vinculado, na verdade, tomou uma tendência maior com a utilização das criptomoedas, como forma de você poder garantir a imutabilidade das transações. Você garantir que uma informação, ela vai ser a mesma, independente de onde você a busque. Por que não aplicar o blockchain para processos digitais, para débitos, para multas, para garantir que aonde você busca essa informação, no blockchain, ela seja sempre a mesma. Não vai ter o problema de ter sido, essa informação ter sido trocada ou não ser a informação real. E tudo isso vem no encontro da TI ser tratada como estratégico. A TI, ela ser verificada como, não como um simples fornecedor de serviço, mas como algo que precisa ser acompanhado, precisa participar para poder entregar aquilo que ela propõe a ser entregue. Eu costumo dizer o exemplo, a TI, ela superou a parte onde ela era vista simplesmente como um catálogo de serviço. Você chegava na TI e falava, é o exemplo do McDonald's. Você chega na TI e fala, eu quero o McDonald's. Você vai ser prontamente atendido. Mas se você chega no McDonald's e fala, eu quero um sanduíche, um misto quente, você vai ter duas respostas. Ou uma, você vai ter o não, que eu acho que precisa ser dito algumas vezes em determinadas situações relacionado ao que se espera, que seja entregue, não pode todo mundo ter a expectativa de que vai ser atendido, quando na realidade, muitas vezes, não é isso que acontece. Então você pode ter o não, ou você pode ter, olha, sanduíche misto quente, não é meu catálogo de serviço, mas eu vou providenciar. E aí, sabendo que isso vai demorar mais do que se ele fosse fazer ali com um simples Big Mac. Na verdade, é além disso. A TI já avançou para ela passar a ser tratada com o olhar estratégico, com o apoio das áreas superiores e com o alinhamento entre as áreas laterais. Engrandecedor esse contato que a gente tem com o controle externo. E eu cito isso como uma excelente prática de ter esse núcleo de trabalho, essas reuniões frequentes, mantendo ali o que é atividade fim do tribunal. Eu costumo citar outras questões também, de a gente às vezes ficar pensando, quebrando a cabeça, pensando em uma coisa que outro tribunal já pensou. Sobre isso, na verdade, eu gostaria de finalizar dizendo que a proposta desse evento é nada mais nada menos do que fomentar a discussão, é fomentar a troca de experiência. Na verdade, o intuito é que seja esse o primeiro passo de uma longa caminhada em que a gente não quer dar essa caminhada sozinho, a gente quer contar com apoio e quem estiver indo para o mesmo caminho, trabalha em conjunto para um benefício comum. Grupo de trabalho para propósitos específicos. É social, todo mundo está pensando no é social, como que vai implementar. Eu vou adquirir externamente, eu vou desenvolver interno, eu vou comprar, eu vou fazer. Então, é uma discussão que todos estão tendo. Eu posso citar também as mudanças da STN. Quando a STN muda o PECASP, o MCASP, isso afeta em torno de 5 mil municípios. Então, são tribunais no Brasil inteiro pensando em como resolver essa situação. Por que não um grupo de trabalho para esse propósito específico? Por que eu vou parar a minha atividade e ficar pensando em algo que eu posso pensar em conjunto? Ou, muitas vezes, alguém já pensou, alguém já se planejou e consegue me direcionar em dúvidas que eu teria relacionado a esse ponto. Elaboração comum de sistemas de apoio. Sem querer desmerecer sistema nenhum, mas um exemplo seria um sistema de patrimônio no xarifado. É questão de pensar, eu preciso ter um sistema de patrimônio e almoxarifado? Não sei se é o caso, eu estou citando só um exemplo. Mas eu precisaria ter um sistema para o Tribunal de Contas, nesse sentido. Eu não poderia desenvolver um em conjunto com outros tribunais e esse sistema servir não só para o Tribunal de Contas, mas para o TCM do Rio, para o TCE do Goiás. Existem sistemas que estão intrinsecamente relacionados à atividade principal da organização. E existem outros que estão para prover o apoio. Será que a gente não podia trabalhar esse sistema de apoio como núcleos isolados e, com isso, ganhar na produtividade, poder envidar os esforços para aquilo que se espera? É a questão do balanceamento. E um outro ponto, que a gente sente muita falta também, principalmente dos analistas, de ter um local para troca de ideias tecnológicas. A gente tem, o nosso analista, eles têm feito muitos treinamentos, participado de eventos e eles vieram com essa proposta de criar um ambiente. Vocês já podem se cadastrar nesse site, no seguro.tcr.j.gov.br barra integra.ti. Na verdade, a ideia é a gente passar a colocar onde a gente está evoluindo nessas questões, nessas apresentações, nesses eventos que a gente tem participado para iniciar aí uma troca de informações relacionadas especificamente à área técnica. Troca de dúvidas sobre linguagem, sobre formas de implementação, algo mais voltado ao nível físico mesmo. E, ao final desse evento, a gente vai apresentar para vocês uma carta compromisso que o objetivo é ter essa continuidade, que esse aqui não seja um encontro único e que se encerre aqui as propostas e as demandas e os problemas enfrentados. Que isso seja continuado e, entre os palestrantes hoje, foi firmado essa carta compromisso de fomentar essa troca, de dar continuidade a esse tipo de encontro, a esses eventos. Hoje, a gente efetivamente não vai conseguir trocar experiências de questões próprias, mas que sirva como um ponto de contato para que futuramente possam ser feitas atividades específicas para os fins que se propõem. Eu finalizo essa apresentação citando uma frase que deixa bem clara essa questão da inovação. Isso a gente já cuida internamente. Eu passo a questão sempre de dizer que o trabalho que é realizado não é o trabalho de uma pessoa, ele é o trabalho de uma equipe, como se fosse uma orquestra. E se essa orquestra, se tem alguém que não está cumprindo o seu trabalho, todo o produto final é afetado. Então, se tem um trabalho bom sendo feito, é porque cada uma das peças está realizando o trabalho dela da forma correta. E, da mesma forma, aplicar isso aos outros órgãos públicos. Deixar de pensar como células isoladas e passar a atuar mais em conjunto com outras áreas, com outras informações, outras experiências, buscando um bem maior. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e inserir aqui a minha apresentação. Aplausos